E aí gente, eu tô com o helicóptero aqui ó, então eu vou fazer o que? Vou invadir aqui ó, esse posto avançado. Esses caras tão tudo ferrado comigo, porque eu sou o mais violento da região. Então vamos lá. Aqui ó, primeiro eu vou tentar chegar de boa né, vamos descer aqui ó, tá bem longe não. Já vou pegar aqui um, alguma coisa que tem aqui, deixa eu ver onde é que tá isso. Ah, deve tá, não tá aqui mesmo. Achei que tava escondido em algum lugar. Vamos ver como é que tá, a munição tá mais ou menos né. Ó, então aqui. Vixe, tá um cara ali ó. Vamos marcar os caras. Um, dois, três, tem mais, deve ter mais né. Só isso tá pouco. Mas eu vou matar esse daqui primeiro, porque ele tá mais perto, não tá muito perto. Hum, só falta vindo. Um, cachorro aqui, aí fodeu. Não. Fosse matar na metralhadora. Ih, filho da puta viu. Tem que vir bem agora. Olha. Se fosse na metralhadora tinha perdido tudo na estratégia. Já achou o filho da puta, né? Ia fazer barulho. E era pra me sacanear mesmo. Continuemos, então. Ainda bem que eu consegui matar. Matou um. Deixa eu ver. Vamos ver a visão que ele está tendo aqui. Vamos empilhar o negócio aqui. Tem mais um ali embaixo. Cuidado pra ele não me ver. Vou tentar matar isso aqui. Ele levanta esse arco aí, meu. Caramba, pra que levantar? Beleza. Deve ter mais, mas eu não estou vendo. Eu vou usar uma outra estratégia, que é jogar isca pra atrair animais. No caso, esses cachorros chatos da porra. Vamos ver se vai dar certo. Nem sempre dá certo. Isso, falta nem pro meu lado aqui. Olha lá. Ixi, é o tigre de bengala. É o tigre de bengala. É o tigre de bengala. Já mataram? Porra. Vamos jogar de novo, então. Esse tigre de bengala não valeu nada, hein. Vamos ver se. Olha lá. Vixe, ele está lá em cima. Em cima do telhado, fazendo o que? Deixa eu ver se eu consigo matar mais algum. Parece que é só esses três, mesmo. Olha lá, o matou. Um já foi pro saco, já. Não mataram o bicho ainda? Eu acho que mataram, sim. Vamos jogar outro. Cadê o tigre? É um urso? É bom também. O urso é bom também. Ele está quase morrendo, cara. O urso é bom também. Vamos ver se... Morreu. Um morreu. Olha lá, o bicho está pisoteando. Morreu. O outro. Morreu? É uma técnica também, né. É uma técnica de você... O animal... Não fui detectado. Né. E boa. Pode ser que eu não goste de ficar fazendo isso sempre. Como eu disse, eu gosto da... Do jogo, né. De atirar, de fazer a coisa acontecer. Não o bicho jogar, né. Mas, às vezes, é divertido. Como é que é o nome desse posto avançado, hein. Esqueci de falar o nome. Carregamento de tijolos Rocham. Rocham. Acabou. Carregamento de tijolos Rocham. Ele estará mais vulnerável aqui. Mas, tem tanto que estava. É. Estamos aí, ó. Tem mais um aqui com o urso. O urso arregaçou. Tem que achar agora as... As caixinhas. Faria nada. Ah, tá. Cadê o negócio? Estou em cima do negócio. Eu não consigo achar. Tá lá em cima? Vamos lá. Ixi, olha quem tá ali. Ah, esses eles não vêm aqui, não. Eles passam batida. Ah, isso é pra pegar esses caras. Tem que ter uma armadilha. Eu vou sair daqui, senão eu vou morrer. Agora eu não tô achando esse baúzinho aqui. Deve tá aqui em cima, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ah, tá mesmo, ó. Como é que eu vou subir lá em cima? Não sei. Achei que era por aqui. Ele tá aqui, ó. Exatamente aqui. Onde tá essas abelhas, né? Ah, sobe aqui, né? Coisa. Vamos ver se dá pra subir aqui. Porra, mano. Tá difícil, hein? Isso aqui dá pra mexer? Não dá. Porra, não tem opção pra subir? Não é? Ah, foi lá da puta. Eu jurava que era esse caminhãozinho aqui, ó. Ia apoiar aqui. Depois subir aqui, né? Não tá dando opção pra subir, ó. Tururu, turururu. Deixa eu dar uma olhada melhor aqui. Pô, tem uns baú que dá tanto trabalho que devia ter um bilhão de reais lá, né? Achou. Aí. Caralho. Não sei se é aqui, não. É mais pra cima ainda. Ai, caralho. Fui eu, querida. E aqui não tem jeito. Tem caixa de abelha ainda. Pô, tá mais fácil conquistar um posto avançado que acessar esse baú aqui. Você quer saber, seu idiota. Tomar no cu desse jogo também, viu? Deixa eu jogar um negócio de fogo nessa merda aqui. Mano, o rabo. Esse barulho é no cabelo. Mano, o rabo. Mano. Deixa eu ver se dá pra entrar agora por aqui. Dá pra morrer queimado, né? Dá. Não tem opção pra nada. Ai, cai. Não tem muita paciência não, viu? Essas coisas. Não tem nem um buraco pra entrar também, né? Olha, eu não vou perder muito tempo com isso não. Na hora que der certo, eu acho o lugar, entro e faço. Tem que fazer. Não adianta ficar se matando. A não ser que você tenha bastante paciência e tempo. E não tá gravando vídeo pro YouTube também. Porque senão os caras vão xingar você depois. Sua avó, sua mãe. Todo mundo. Tem que pegar um livro aqui. Aqui o livro. Sexto livro. Tem 14 ainda. Beleza, gente. Então, até mais. Ó, esse aqui não tem chifão, tá vendo? Pode ver que não tem chifão. A outra coisa que tem esse posto avançado. Essa propaganda aqui, ó. Cadê ela? Tá aqui, ó. Também vou ter que jogar fogo pra... Pra tirar ela que não... Que eu saiba não tem outro jeito de fazer isso. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.